Hoje vamos falar de um estilo de jogos que começou lá nos anos 80, mas que até os dias de hoje ainda faz sucesso entre os jogadores, os games de plataforma. Os jogos de plataforma são muito queridos no mundo dos games até hoje, e este gênero nos presenteou com vários clássicos de sucesso, como por exemplo, Super Mario, Donkey Kong e Mega Man. Mas nos consoles de geração mais atual, os jogos de plataforma ainda continuam em alta, e vamos conhecer os melhores deste gênero incrível, que foram lançados para o PS3, o primeiro game que irei mostrar muitos até não conhecem, ou não sabem a história por trás dele. O jogo Mighty No. 9, um sucessor espiritual da clássica franquia Mega Man. E o mais interessante é que o game foi feito por Keiji Nafune, o mesmo designer e produtor dos jogos da série do Mega Man, que após ser demitido da Capcom, resolveu criar seu próprio jogo, e para o projeto dar certo ele contou com o apoio dos fãs em um financiamento coletivo. O resultado foi um jogo incrível de plataforma, e que em muitos momentos irá te lembrar Mega Man, inclusive com o fato de pegarmos as habilidades dos chefes quando os derrotamos. O próximo game que irei mostrar é Valiant Hearts The Great War, um jogo de plataforma que mistura aventura com vários quebra-cabeças, numa história que acontece durante a Primeira Guerra Mundial, em que controlamos quatro personagens buscando ajudar um jovem soldado a sobreviver. Apesar de pouco conhecido no PS3, o game vai te surpreender muito, principalmente se for fã do gênero. The Cave Um incrível game de plataforma que foi baseado numa ideia que o criador do jogo teve por quase 20 anos, sobre uma caverna que atrai as pessoas para explorar seus traços de personalidade mais sombrios. O jogo tem vários elementos de plataforma 2D, embora seja apresentado com gráficos 3D. The Cave é um metroidvania, onde existem muitos túneis e salas na caverna, onde podemos explorar e coletar itens secretos. Agora que falei do estilo metroidvania, outro game que se encaixa muito bem nele é DuckTales Remastered. Ele é um remake do clássico DuckTales lançado em 1989 no NS, e no seu remake de PS3 veio com gráficos lindos, e com personagens desenhados à mão. A jogabilidade permanece a mesma do clássico da Nintendo, e a história segue a mesma assumindo o papel de tio Patinhas enquanto ele viaja pelo mundo em busca de cinco tesouros para aumentar ainda mais sua fortuna. Agora outro jogo da Disney clássico que tivemos no PS3 também do gênero de plataformas foi o remake de Castle of Illusion starring Mickey Mouse. O clássico foi desenvolvido pela SEGA e lançado para a Mega Drive em 1990, e em 2013 ganhou um remake para a PlayStation 3, com gráficos 3D em alta definição apresentando novos layouts, enigmas e inimigos, assim como batalhas contra chefes totalmente aprimoradas. Agora um jogo de plataforma muito divertido que você precisa conhecer é Teslagrada, um puzzle de aventura com gráficos em 2.5D, onde usamos poderes eletromagnéticos para percorrer o jogo. e solucionar vários enigmas. Um game um pouco mais conhecido do gênero é Child of Light, publicado pela Ubisoft e que conta até mesmo com vários elementos de RPG, como por exemplo subir de nível durante as batalhas. Aqui podemos alternar entre dois personagens durante as lutas, que ocorrem de modo semelhante aos clássicos games da franquia Final Fantasy. O próximo jogo é Limbo, que foi feito por uma produtora independente, e que surpreendeu a todos quando chegou no PS3, sendo apresentado em preto e branco, com sons de ambiente mínimos, para criar uma atmosfera misteriosa. Aqui controlamos um menino seguindo o padrão tradicional de games de plataforma bidimensionais, além de vários quebra-cabeças e amadilhas ao longo da gameplay. O próximo é LittleBigPlanet, que além de ser extremamente divertido se tornou um grande sucesso no PS3, e em seus sucessores até hoje, com uma gameplay divertida tanto ao jogar sozinho ou com outras pessoas, além de podermos criar novos conteúdos usando as ferramentas de criação do jogo e compartilhar criações e descobertas com outros jogadores. Puppetier É um jogo de plataforma side-scrolling, que controlamos o personagem Kutaro, um menino que foi transformado em um boneco e ainda para piorar acabou sendo decapitado. Então ao longo do jogo, Kutaro vai ganhando várias cabeças diferentes para enfrentar os inimigos, cada uma das quais concede acesso a animações específicas e referências a um cenário próximo do jogo. Kutaro Limpeu Talvez o jogo de plataforma mais famoso do PS3, a série Heiman já vem conquistando os players desde seus primeiros títulos que surgiram nos anos 90. No PS3 o game se manter forte no gênero com uma jogabilidade divertida e bem fluida, e gráficos belos em mais de 120 níveis durante toda a gameplay. Agora me diz aqui, qual foi o jogo de plataforma que mais marcou sua vida até hoje, seja de PS3 ou de outro console? Pra mim sem dúvidas foi Mega Man X, mas comenta aqui qual melhor na sua opinião. Deixa seu like também para nos dar aquela fossa e mostrar que você gostou do vídeo, e também não se esquece de se inscrever aqui para não perder os próximos vídeos que saem toda semana aqui no canal. Vejo vocês no próximo vídeo! Legendas por TIAGO ANDERSON